Fala galera, beleza? Legendary Atran é pra vocês, mais um gameplay pro canal. Dessa vez do jogo chamado Fall Guys. É um jogo que lançou recentemente aí na Steam. Tem muita gente jogando ele agora, ele tá num hype enorme. Tá na primeira temporada do game aqui. Eu novamente aqui tô com o meu amigo, o Estevam, que jogou comigo a última jogatina passada do... Que jogo que a gente jogou mesmo? Valorant. É, foi Valorant, que isso? Valorant. Ele tá aqui comigo nesse gameplay. Ele também nunca jogou esse jogo aqui. Ele já mudou o personagem dele aqui agora, que ele falou pra mim que tem como personalizar aqui no... Como que é o nome desse negócio aqui mesmo? É... É... O que é esse nome do personagem? É o... O cabide. É, o cabide. Cabidezinho, né? É, aí tem a parte de personalização aqui, galera, do seu personagenzinho aqui. Tem uns trajes que você pode personalizar. Eu comecei agora, então eu tenho pouca coisa, ó. Tem algumas cores aqui já que o jogo pré-define pra você. Vou colocar azulzinho. Tem umas cuequinhas aqui que você pode colocar também. Nossa, mas esse azulzinho se camuflou com o fundo aqui. Ficou meio cagado aqui. Que bosta. Ficou délico. Vou colocar aqui... Ó, tem uma parte de cima aqui que tem um lobo mau cor-de-rosa. Isso. Vou colocar as patinhas também. Pronto. Tô bem sexy aqui. A gente tá igual. Tem a parte de animação também. Igualmente gostosa. E o da... Tem uma fama aqui que você pode ganhar fama também. As medinhas que você pode... Conforme você vai jogando. Mas, bom, isso aqui a gente vê depois. Tem a parte DLC aqui. Tem pra obter crédito isso aqui também. Tem umas horas aqui que vai passando aqui. Pra você poder comprar uns pontinhos aqui. Que você vai ganhando conforme você vai jogando. Mas, eu mostro depois pra vocês. Vamos mostrar agora a jogatina. Vamos começar aqui. Só clicar no pronto. Sério. Vamos aí. Muito bom. Vamos lá, ó. Como jogar? Vença os obstáculos até a linha de chegada. Isso. Gira, gira. É o peão do baú, esse aí. É o peão do baú, esse aí. Isso. Sou o Mr. Kata. Ah, tá. Vença os obstáculos até a linha de chegada. Beleza. Bom, vamos lá. Qual que é esse? Ah. Gira, gira. Gira, gira. Nossa senhora. Vamos nós. Ah, eu tô logo em último na fila, cara. Eu tô em segundinho. Ai, caralho. Vai, Sabrina. É, Giza. Eu não sabia isso, não. Nossa, levou geral aqui, velho. Levei uma rasteirona. Ai, ai, pulei. Nossa, o cara que me derrubou, velho. Voltei, mano. Ah, não. Não, isso. Me joga pra lá. Isso, me brigando. Vai. Nossa, velho. Que isso, mano. Oh, pulei. Ah, não. Eu não sei segurar nas coisas, velho. Eu acho que é o E, mas eu não tenho certeza também. Segundo... Ah, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Caralho. Pula, demônio. Nossa, velho. Meu personagem tá muito retardado aqui, mano. Consegui. Consegui pular aqui também. Nossa, mais uma próxima. Ai, maluco. Ai, maluco. Ah, mano. Caramba, velho. Tô lá atrászão, mano. Eu tô quase aqui na frente. Quer dizer, mais ou menos. Tá muito atrás, mano? Não, sei lá, mano. Não mostra mais o que eu tô, mas tô bem atrászão. Caralho, corre, corre. Eita, nois. Tomei uma pedrada aqui. Nossa, senhora. Nossa, eu caí. Você caiu aonde? Ah, mano. Sacanagem. Tá preso no nosso. Eu caí também, mano. Me fode demais. Nossa, velho. Ah, não. Nossa, tá caindo toda vez, cara. Me jogou em um monte de lugar diferente ali. Eita, nois. Consegui passar, consegui passar. Vai, 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 vai. Ah, velho. Cai de novo. Ah, não. Eu já vou desistir disso aqui. Ah, eu caí também, mano. Nossa, velho. Putz, você tá aqui comigo. Ah, eu caí de novo, mano. Nossa. Você é burro, cara. Nossa, que animal, velho. Comei, 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 comei. Adeus, corre. Que isso? Mano, isso aqui é mó difícil, mano. Ah, foi eliminado, velho. Nossa, que bosta, mano. Dei até ESC já. Ah, ESC. Vamos sair, vai. Tchau. Vamos pra próxima aqui. Isso aí não valeu, não. Isso aí foi só pra aquecer. Nossa, é, mano. Mas, bom, vocês viram como funciona mais ou menos a mecânica do jogo? É um bagulho doido, alucinado. Ah, mecânica triste. Então. Ué, vamos pro outro de novo. Vamos pra mais uma. É um jogo de decepções. Ai, caramba, velho. Bom, galera, se vocês gostaram desse jogo, se inscreve aí no canal pra vocês verem mais vídeos que eu vou postar desse jogo aqui também, mas pra frente, tá? Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo. Posta nos comentários aí se vocês querem ver mais vídeos sobre esse jogo aqui ou algum outro jogo que vocês queiram assistir aí, certo? Que a gente vai estar mostrando pra vocês aí. É, coloca lá. Estevão gostoso volta. Isso, hashtag. Coloca isso aí lá. Hashtag. Eu vou dar sempre up nesse comentário pra ele ficar sempre na frente. Isso. Não sabia nem que tava pra fazer isso. Tá sim, sabia não? Não. Ai, cara. Ó, de novo. Foi a mesma partida, hein? Ai, gira, gira de novo. É, de novo. Gira, gira. Eu não gosto. Gira, gira. Eu só perdi porque ficaram me empurrando, tá? Só pra deixar... É, claro. ...ravisado. Sim. Mano, eu acho que não tem como agarrar nas coisas, velho, pelo que eu vi aqui, cara. Tem, pô. É o meu é o E, pelo menos. Eu não consegui me agarrar em nada, velho. Eu queria pegar alguém e tacar lá embaixo. Não, não dá pra tacar. Dá pra ser segurado. Eu consegui se dar uma parede. Mano, tem um pombo aqui, velho. Quê? Tem um pombo ali, velho. O cara é fantasia de um pombo, mano. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí. Meu Deus. Nossa, esse bicho me agarrou lá pra frente aqui, mano. O quadro é que o pessoal fica... Nossa senhora, velho. Que isso, velho. Ai, caralho. Vai, vai, levanta, levanta. Levanta. Ó o pombo. Você viu o pombo? Eu vi. Ah, tem que subir nesse bagulho laranja aqui, mano. Ah não, os caras estão se pendurando, mano. Ah tá, calma aí. É, eu me pendurei. Você pula e aperta aí, tá ligado? Eu acho que o meu é shift, mano. Puta que pariu. Ah, o meu é shift, velho. É? O meu é shift. O meu shift, ele vai dar um dash pra frente, sabe? Ele pula. Nossa, mano. Mergulha. E apertando o meio igual retardado aqui em nada. O que aconteceu? Nossa, velho. Ô, tem um salsichão aqui, velho. É, tem mesmo. Que porra é essa, mano? Nossa, passei, 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 passei. Corre, cara, hein? Passei, passei. Vai, 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 vai. Corre lobinho do mal. Ah, não, eu não vou pelo meio, não. Tchau. Vou pelo lado. Ah, me jogaram pro lado, né? Eu fui pelo meio, mas... Nossa senhora do céu. Me tacaram igual merda ali, velho. Ah, eu caí, mano. Na moral, eu tô em classificação 2, mano. Ó, tô chegando, tô chegando. Aí, caralho. Ai, nossa, mano. Ah, mano, eu não pulei, velho. Eu fui pra sexto, mano. Nossa, cheguei, ledão. Terceiro. Terceiro? Ah, mano, que bosta, velho. Eu tô lá atrás. Ah, cheguei, porra. Ah, que mentira, mano. Ah, eu cheguei em décimo primeiro. Mano, eu caí, velho. Ah, led, cadê você? Tô tentando chegar aí, mano, mas é que os caras me derrubaram, mano. Cadê lobinho do maluco? Ah, oxe, tem que se segurar ali, mano. Achei você. Ah, velho, não é moral, mano. Não, não tem que segurar, não. Vai que dá tempo, vai que dá tempo. Pula. Aí, agora vai, corre. Vai, 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 vai. Será que eu vou conseguir, mano? Será que eu vou conseguir? Vai. Ah, foi classificado, foi classificado. Foi? Fui. Caralho, maravilha. Ufa. Nossa, eu ganhei até conquista ali, ó. Nossa, mano. Adrenalina esse jogo? Puta que pariu. Tô do lado de um arara azul. O quê? Dá um personagem que tá ali. Cadê você? Ah, sei lá, mano. Aqui, ó. Tô bem no cantinho. Qual que é a sua posição ali? Não dá pra saber, né? Não. Foda-se, o negócio ia chegar. É, tá bom. Esse aqui é o anéis de rotativos. Mova-se por entre os obstáculos geratórios para evitar cair na lama. Nossa, cara. Nossa, velho. Eu faço nem ideia de como vai ser isso, velho. Nossa, é só isso aqui? Fazer. Não pode cair na lama? É só isso, então? Ué. Ué. É isso mesmo. Tipo, você só tem que se equilibrar, é isso. Exatamente, eu acho que é isso. E caiu, aí é eliminado. Tá contando ali a eliminação, ó. Ah, é. Nossa senhora, isso aqui é treta? É. Aqui pra frente? Como que faz? Não. É tipo, só não cair, tá ligado? Nossa, velho. Opa. Tá aqui, tem uns buracos, hein? Ah, caramba, tem uns buracos, velho. Olha os obstáculos aparecendo. É. Pesado isso aqui, eita. Nossa, velho, que brilho, mano. Sai da frente, malditos. Sai que eu sou o lobinho mais gostoso desse aqui. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Corre, corre, corre. Que 13, mano. Ufa, consegui. Ô, tem um caramba que me segura aqui, mano. Ó, dá pra segurar o cara, velho. O cara é mó mandrake do caralho. Sai. Dá pra segurar os manos, velho. Nossa, que maldito, velho. Segurei o hotdog, velho. Derrubou o hotdog na lama. Pô, tem uns caras que ficam parados e foda-se. Eita, nossa, velho. Ó, já foram 14 eliminados já, hein? Já, mano. Só mais um. Só mais um pra gente conseguir ficar. Foi, velho. Achei fácil, achei fácil. Consegui, esse aqui foi de boa. Nossa, mas eu... Nossa, eu segurei o hotdog. Eu fiquei segurando, velho. É que não dá pra eu te achar, mano. Senão a gente fazia uma duplinha do... Sim, velho. Não dá pra te ver, mano. A gente tem que colocar, tipo, o cor, bem, tipo, diferente, assim, é. Ou igual, pra gente saber onde a gente tá, mano. Tipo, você é esse lobo com raio rosa, né? É, eu sou do raio rosa. Minha cor é azul e eu sou com raio rosa. E tenho uma fantasia do lobinho rosa. O lobão, tá bom. Eu vou tentar te achar. Você tá com uma mesmo? Eu tô de lobo rosa e com uma caneca embaixo. Ah, tá. Ah, tem uma caneca, é verdade. Esse é bem aleatório mesmo. Acho que é fácil de te achar. É, é bem possível, você acha? Bom, qual que é o próximo aqui? É, saltos... Ir... Tens. Tens. Salto e mergulho através dos aros para marcar pontos para equipe. Ah, é de equipe isso aqui agora. Puta merda, esse aqui é o... Tem que saltar mesmo, com, tipo, o dashzinho lá. Nossa, que da hora, mano. Tipo, tá, vamos lá. Nossa, velho. Ah, eu tô na equipe vermelha, mano. Eu sou do vermelho. Eu também. Ah, então demorou. Vambora, vai dar um caralho. Vamos lá, vamos lá. Tem que fazer o quê? Tem que ir pro meio aqui, ó. Tem que ir pro meio aqui, ó. É. Ah, e quando salta ele some, caralho. Não sabia. Ai, caramba, nem eu. Tem que ir pra onde agora? Ah, pra outro arco aí. Eu vou pular aqui em cima, então. Vou pular aqui em cima do baguio aqui, ó. Ah, tô tentando. Os caras pulando é muito bom. Puta merda, velho. Ah, não consigo achar nenhum arco livre, mano. Ah, tem um monte aqui do lado azul aqui, ó. Ai, maldito. Ai, maldito. Achei um aqui. Pulei em cima de um aqui, velho. Ah, mal... Nossa, a gente tá perdendo por muito, mano. A gente tem com oito só. Pulei em cima de um aqui, velho. Pulei aqui em cima de um também. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não, não consegui, velho. Pula em cima de um. Pulei, velho. Ah, consegui, 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 peguei, peguei, peguei. Ah, não consegui não pular nenhum, cara. Aqui, outra não, aqui, outra não, aqui. Que triste. Vamos, a gente tem que passar o amarelo pro gomelho. Puta que pariu, velho. Vai vermelho, vai vermelho. Boa, boa, boa. Aê, porra. Ali, ali, atrás, atrás, atrás. Olha o amarelinho aparecendo ali, safado. Não consigo, não consigo. Safado. Nossa, eu errei. Vai, 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 vai. Passei demais, mas eu passei um aqui, passei um aqui, bolado. Outro aqui, apareceu outro aqui. Ah, não consigo pular, velho. Pulei mais um aqui. Mano, pula primeiro, depois você dá o dash. Pula primeiro, depois você dá o dash. Ah, entendi. Aê. Essa é uma jogada. Vamos, acho que tem 40 segundos ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O azul aqui, o azul aqui, o azul aqui. Ah, mano, o azul pegou, velho, o bagulho. Aê, porra. Nós estávamos com 22, mano. Nós estávamos muito péssimos, velho. Ah, quase. Passei, 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 passei. Ah, não, não dá pra pular nesse, tem que ser lá de cima. Que merda. O vermelho pegou aqui, o vermelho pegou esse anel aqui. Próximo, próximo, próximo. Vai cair um aqui? Cadê, cadê, cadê? Cadê os anel, cadê os anel? Vai cair um anel aqui. Lá em cima, velho. Caraca, mano. Uf, peguei. Ah, errei esse anel aqui, velho. Que burro. Cara, aqui, aqui, aqui. Sai, azul maldito. Nossa, mano. Peguei mais um. 31. Ah, não, não vai dar pra gente chegar, mano. A gente tem 10 segundos pra chegar no 40. Caraca, velho. Tamo 33, mano. Ah, mas já era. Essa aqui foi péssima, velho. Nossa, essa aqui foi horrível. Meu Deus, mano. Tá bom. Pô, a gente chegou em 3 fases. Caramba, velho. É? Ah, ok. Sair, sair. Imagina ficar de primeiro, velho. Nossa, velho. Ganhar todas, tá ligado? É? Quantas fases será que são, hein? Um passo melhor de pé, mano. Ah, ganhou bastante pontinhos aqui. Tem ganho a estrelinha também. Então, level 1. 93. 160. Bora, gangorra de novo. Gangorra, velho. Nossa, mano. Esse é osso. Mas é engraçado. Isso é engraçado, velho. Vamos lá. Vai dar... Tem que chegar primeiro de novo. Novo não, né? Porque a gente nunca chegou em primeiro de fim. É. Esse aqui não só se vale a pena se agarrar nas coisas também, mano? Porque tem hora que o bagulho não dá, não, velho. É. Tem hora que o pulo dele é... Pulo se agarrar em alguém. Ele é mó pulo de dinossauro, tá ligado? Pulinho braço curto. É, então. Mano, eu quero essa fantasia de pombo, velho. Nossa, mano. Esse bagulho aqui vai pesar. Dá umas horas aqui. Eita, nois. Os bichinhos gritando é muito bom. Ah, cair, porra. Gosta, mano. Muito osso esse aqui, velho. Eu vou, quase eu caí, velho. Vai, 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 vai. Ah, não. Eu vou cair de novo, velho. Bora, 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 bora. Lá na frente? Eu tô muito atrás. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Você tá onde, velho? Eu tô muito atrás. Mas acho que eu consigo. Ah, eu tô te vendo lá na frente. Ai, caramba. Eu te alcanço. Nossa, mano. Ah, o cara levantou o bagulho. Não, eu caí. Os caras se batendo aqui é muito bom. O cara caiu que nem merda ali, velho. Foi, foi, foi. Foi, 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 foi. Consegui, cheguei. Vai, 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 vem. Chegou? Não, no final não, mas eu tô passando aqui sem cair nenhuma vez, pelo menos. Você não caiu até agora? Até agora eu não cai, não. Caralho. Ai, caí de novo? Ah, não, não, não. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Ai, caramba, aqui não vai dar não, aqui não vai dar não. Agora aqui vai dar, aqui vai dar. Vai, tô em sexto, tô em sexto. Ó os caras tretando aqui, velho. Sai da frente, satanãããã.' O que é os caras tretando aqui? Cheguei. Vai, caralho. Vai que dá tempo, mano. Meu Deus do céu. Cadê você, mano? Tem 40 pessoas na minha frente aqui? Quero te ter lá, mano. Tô lobinho safado com caneca Tentando te achar aqui, mano Ai, caralho, vou cair Ah, achei você, achei você Tá na base laranja Uhum Tem que esperar voltar, mano Não, 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 dois Não Não fiz, mano Vai dar, vai dar, vai dar Mano, é muito difícil isso aqui, velho Isso é da hora, caralho Não, 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 sobe, sobe, sobe Merda, velho Como é que parecia estar com o Parkinson ali, velho É Ai, caralho Tá em 37, mano, tá na posição 27, velho Nossa, fodeu, fodeu, se os caras ali da frente chegar Nossa, mano Ah, pior que eu tô chegando, mano Não, não, você não vai conseguir subir Holy Que isso que dá aí, conselho ao pote Aliás, se você estivesse segurado, dá pra ir, velho Eu tentei segurar Ai, caralho, velho Merda Mas você conseguiu É, eu passei, mas Se eu não passei, então não vale, velho É Não, vamos sair, velho Eu fico te assistindo Não, vamos sair Não, eu te ass... Sair? É, vamos sair A gente tem que chegar junto, cara Tá bom Nossa, eu caí muito besta, mano Esse negócio Bom, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like aí, novamente Se inscreve no canal aí Pra vocês acompanharem mais vídeos sobre este jogo, certo? É, posta nos comentários aí Se vocês querem que a gente continue fazendo vídeo sobre este jogo aqui E se vocês quiserem A gente vai fazer mais vídeos sobre este jogo aqui, certo? Então é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu, abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho